Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Na próxima sexta-feira, dia 8 de junho, a Pai de Taps irá realizar o Bazar Brechó Solidário. Esse evento terá como objetivo comercializar os artesanatos confeccionados pelos alunos da escola através da oficina terapêutica. Assim, divulgando um belo trabalho desenvolvido na entidade. Se quiser prestigiar o Bazar Brechó Solidário da Pai, é só comparecer na Praça Rui Barbosa, no dia 8 de junho, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. Música Música